Osh, Lígia tá sentada ali sozinha. O que será? E aí, tudo bem? Mais ou menos. E o que foi? Acho que foi Bruno. De novo? E o que foi essa vez? Ele não quer mais. Acho que a gente vai ter que terminar. Pela quarta vez, amiga. Eu acho que não é a quarta vez, não. Acho que essa é a última. E vocês conversaram? Ele me bloqueou no WhatsApp. Vixe, amiga. Aí é o fim mesmo, viu? Olha, você sabe quando você precisar, eu vou estar aqui, viu? Para o que você precisar. Vai estar merecendo aí. Claro, que sim, né? E o que tinha? Eu não, eu não, eu não. Eu não mando. Meu, meu. O quarto, eu não me deixo, eu vou me confiar. Mas eu vou falar, mas, o terceiro foi esse mesmo. Eu não achava que eu falo mais, viu? Gente, alguém pegou meu celular? Gente, eu tô perguntando, alguém pegou meu celular? Hoje você tá olhando pra mim por quê? Eu não tô olhando pra você, eu tô olhando pra todo mundo Só quero saber, alguém pegou meu celular? Pode ter sido emprestado, gente Não acredito que roubaram outra coisa dentro dessa sala Você não deu direito nessa bolsa, menina? Gente, por acaso, alguém voltou aqui depois do recreio? Quando eu tava saindo, eu vi que o Silas voltou pra sala, não foi Silas? Eu voltei, mas só fui pra pegar meu casaco E por acaso, na hora que você voltou, não tinha ninguém mexendo na minha bolsa? Não, quando eu voltei na sala, não tinha ninguém, todo mundo já tinha saído Mas e não foi você não que pegou o celular por engano? Oxente, você tá me acusando, é? Calma, Silas, ela só te fez uma pergunta, mano, baixa aí a bola Mas a pergunta dela foi me acusando, ela pegou e falou assim Não, mas você não pegou na bolsa dela? E se ela tiver que estar acusando, não tem problema, você foi a única a voltar pra sala? E daí, se eu fui a única a voltar na sala? Eu só vim pegar meu casaco, meu casaco Mas a escola tá ficando cada vez pior Eu comprei uma lapiseira caríssima, da minha mochila, aqui na minha mochila Mas tudo que some tá perto de você, Silas, eu não tô te acusando Eu não tô acusando ele, mas tudo que some tá bem pertinho de você Eu não tô te acusando, mas não sei, né? E eu só vim pegar meu casaco Ixi, meu filho, fala um pouco mais baixo, tô falando de boa com você hoje Tá falando de boa? Uma, ó, sumiu uma lapiseira aqui, um celular ali, você tá me acusando Eu não tô te acusando Tá me acusando, sim Não tô Oh, peraí, pessoal Oh, pessoal, toda vez que eu chego na sala, você gritaria? É não, professora, é porque tá acontecendo um rolinho aqui que tá... Tem um ladrãozinho aqui na sala, tá pegando as coisas dos outros Você também tá me acusando? Eu não falei seu nome, falei, agora se a carapuça serviu já é outra coisa Pessoal, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Professora, é que roubaram o celular da Anitta e tão colocando a culpa no Silas Quem é que tá acusando o Silas? Tem um monte de gente me acusando aqui, professora Tem ele, tem ela, tem ela, tem um grupinho aqui me acusando Hum, e por que tão te acusando? Porque na hora que eu saí pro recreio, eu vim pegar meu casaco e disseram que eu peguei o celular dela Hum, e mais alguém voltou pra sala durante o recreio? Ah, professora, ninguém tava aqui vigiando a sala pra saber quem entrou, não Foi por isso que eu disse, quando eu assumi a montoria da sala, eu falei A gente tem que colocar alguém vigiando as portas, ou pelo menos trancar Algo foi que disseram, não, a gente tem que confiar no outro porque não precisa disso Porque aqui é todo mundo amigo Foi confiar, é todo mundo amigo, aí pegou e subiu o celular da menina, foi pra Anitta É, eu sou a favor de trancar as portas e trancar tudo Tá, Silas, será que por um acaso você não pegou o celular dela emprestado durante esse intervalo E colocou na bolsa e esqueceu de devolver? Eu não tô te acusando De repente você colocou nas suas coisas por engano e esqueceu de devolver, isso acontece, né? Não, professora Ô pessoal, peraí, eu tenho uma sugestão Já que tá nessa dúvida pra saber quem foi que pegou, por que a gente não olha a bolsa de cada um? Cara, eu acho uma boa ideia mesmo olhar a bolsa, porque tipo, vai ficar sem desconfiança Se alguém pegou o celular, vai tá dentro da bolsa, então vamos olhar Olha gente, por lei, isso não é permitido, então não vou autorizar que isso aconteça na minha aula E qual foi a página mesmo que a gente terminou, que a gente parou aí? Página 17, professora Tá, então vamos lá, abrindo aí na 17 Então pessoal, a gente vai fazer uma retomada da página 17, tá? Hoje, pra preparar pra prova, um estudo dirigido com 20 questões Tirem todas as suas dúvidas hoje Se a cara com seu serviço já é outra coisa Sila, será que por um acaso Mas tudo que se eu me tá bem pertinho de você Eu não tô te acusando Não sei, né? Eu não falei seu nome Falei? Se a cara com seu serviço já é outra coisa E se ela estiver te acusando, não tem problema Você só vai voltar pra sala Se a cara com seu serviço já é outra coisa Ei Você concorda ou não concorda? Concorda com quem? Eu não ouvi a pergunta Professora, acabou de sair A gente tava vendo se você não concorda Pra que eu, como representante de sala Revistar a bolsa de cada um Pra ver onde tá o celular Claro, pode revistar Não tá comigo? Olha, Silas Você não é obrigada a mostrar a mochila pra ninguém Porque eu não gosto de descumprir leis Não sei você, né? Se for pra mostrar que eu sou inocente, tem nada, não Minha gente, eu não sei se vai dar tempo de vocês revistarem as bolsas Porque daqui a pouco vai começar a próxima aula Mas não tem perigo, não Eu vou olhar a bolsa deles dois primeiro Aí quando a professora chegar Vocês ficam enrolando ela lá fora Que é pra gente ter mais chefe aqui, beleza? Pronto Vocês podem abaixar a mão agora E eu queria pedir pra que vocês dessem uma fila aqui Com suas mochilas De forma com que eles dois fiquem na frente Porque aí eu já olho o primeiro E eles ficam lá no corredor Bom, pessoal Vamos aqui, ó Fazer a linda fila Com eles dois primeiro Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar Pode passar Não, tô acostumada a ser o último Tá certo, Paulo É Pedro Ai, tô certo Pedro É Pedro É, eu tenho esquecido E aí, você acha que foi o Silas? Eu não acho Não dá pra ficar acusando ele Você acha? Eu acho que sim Ele é pobre Não dá pra ele comprar um celular E ainda mais Ele é do Quilombo Eu tenho quase certeza que foi ele Tá dizendo isso Só porque ele é embora no Quilombo? É Esse povo de Quilombo é muito pobre A menina também deu sopa Ah, eu não sei Gente, deixem o zíper aberto Que é pra não demorar tanto Vai dar tempo de olhar tudo Antes que a próxima aula comece E até a próxima Tudo certo Próximo Olha lá, olha lá, professora Posso saber o que vocês estão fazendo aqui fora? Vamos entrando, vamos entrando Bora Calma, professora Não, professora, calma Professora, você sabe o que é? É uma surpresa, professora Por favor, não conta a ninguém não Mas é uma surpresa Que eu não quero Que é uma surpresa pros professores Uma festinha que eles estão organizando Quantos minutinhos? Um minutinho só Enquanto organiza lá dentro Sim Quero dar minha aula logo Calma, professora É só uma surpresa pros professores Não conta a ninguém não Que eu disse não, professora Vou pensar no seu caso Próximo 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 Vamos, vamos, vamos Já perdi tempo demais Cuida Vamos, pessoal Começar a aula Abri o livro na página 27 Bora Já perdi tempo demais Vamos iniciar recapitulando A matéria da aula anterior E pra me certificar Que não ficaram com nenhuma dúvida Não é isso? Aqui Agora Escuta aqui O que é que tu tá pensando? O que é que tu tem na cabeça? É a... Porque, pelo que eu sei Não é normal você ter isso Por que tu fez isso? Por que tu pegou o celular? E por que, pior ainda Você incriminou o menino Sabendo que tinha sido você Que tinha pegado Porque eu precisava Pra quê? Pra ajudar um primo meu Qual primo? Aquele Aquele lá Tu não sabe nem o nome do primo Que tu tá ajudando? Eu esqueci Tu esqueceu o nome dele? Fale pra mim Por que você pegou o celular? Porque se alguém descobrir A errada vai ser eu e você Eu podia ter entregado o celular Então você não é minha amiga Você não é minha amiga Por que eu não sou? Se você fosse Você não faria isso E o que é que eu tô fazendo? O meu dever? Não Ou melhor Eu não tô fazendo o meu dever Eu teria feito o meu dever Se eu tivesse dito Que foi você que pegou o celular Se você não tivesse Se inventar de abrir aquelas bolsas Você não tinha achado o celular Se você não tivesse inventado De pegar o celular Eu não tinha te dado a ideia De olhar as bolsas Se você fosse amiga de verdade Você não falava nada Você ficava calada Só era fingir que nada tinha acontecido Agora você é falsa É diferente Amiga e cúmplice E eu não sou isso Se alguém da diretoria ver Eu vou perder A confiança que eles têm em mim Eu vou perder a minha monitoria Tá entendendo isso? Eu vou ficar de cúmplice tua Talvez a gente seja expulsa da escola Por causa das suas atitudes Ah, então você prefere O que eles acham Do que a sua amizade Comigo, é? É Vai, simbora daqui Saia Vai, simbora daqui Besa, pai? Deixa bem só, meu filho Chegou cedo da escola? O que aconteceu? Por que chegou tão cedo? Pai, eu acho que eu não quero ir mais pra escola É o que, Silas? O que você tá falando? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Estou me acusando de uma coisa que eu não fiz Não quero saber Eu não quero saber Que conversa é essa? Eu já falei pra tu Que se tu não for pra escola Você não consegue sair daqui do lugar onde a gente mora Você não consegue melhorar de vida Você não consegue sair dessa vidinha que eu tenho Que seu avô tem Que seu tataravô tem Tu tem que estudar E aí, amiga O que você tá achando do Silas? Ah, sei não Nem tava tão frio ontem Por que que ele voltou pra buscar o blusão? Ah, amiga Eu vim de blusão E de blusão eu fiquei o dia inteiro E não tem pra que ele tá acusando o Silas Não por esse motivo É, pensando bem Vai, mano Vamos embora, vai Tá demorando demais já Ah, calma Agora espera mais cinco minutos Ele não vai vir mesmo? Não, mas se ele não chegou até agora Ele não vai vir mais não Silas não é de atrasar E aí, o que vocês estão até precisando pra ver lá com a gente? Que eu tô pensando O que vocês acham Fazer um abaixo-assinado Abaixo-assinado Pra quê? Pra expulsar o Silas Pra que expulsar o Silas? Ele não roubou o celular Hum, tipo, como assim ele roubou o celular? Oxe, e o Silas não roubou o celular da menina ontem, não? Isso daí não tem como a gente saber Ontem o menino só voltou pra sala pra pegar uma blusa Isso é o que ele disse, né? E quando você disse que ele roubou, também é só o que você disse, né? Mas sabe o que eu acho? Que ela esqueceu o celular em casa E tava colocando a culpa em Silas E vocês perceberam que ela não falou no assunto hoje? Percebem Aí ela viu que tava na casa dela E nem disse nada E aí, vai ficar defendendo esse amiguinho? Ele não é meu amigo Só porque eu tô defendendo ele Que ele entrou pra sala de aula pra pegar uma blusa Estão acusando ele de roubar um celular Não é porque eu seja amiga dele E por que você acha que ele faltou hoje? Não sei Ele deve tá doente Alguma coisa do tipo Ele bem saiu por aí pra vender o celular Dá licença que meu ouvido não é pinico Calma Não é? Calma Ela bem gosta dele Chegou na hora hoje? Pai E se eu me mudasse de escola? Mas de novo essa conversa? Tu não vai mudar de escola Como que no meio de onde tu vai mudar de escola? Já mora de estudo numa escola super longe? Tá cansado de saber que se você sair daqui cedinho pra chegar nessa escola que é longe Imagina quantos dias a gente vai encontrar uma escola pra você? Mas tu me acusando de uma coisa que eu não fiz E daí? Não quer dizer que se o vizinho me acusar de ser feio Aí eu vou embora daqui Se o vizinho olhar pra mim e falar Você é gordo Aí eu vou embora daqui É isso Então eu tenho que fugir Quando me acusam de uma coisa que eu não concordo Ou que eu não quero É isso? Pai Mas o senhor é gordo E feio Toda vez Que alguém disser Que você é uma coisa E você quiser provar pra Pra essa pessoa Que tu não é aquilo Tu não tem que dar meia volta e ir embora não Tu tem que ficar Olhar no olho da pessoa Conviver com a pessoa Que é só assim que ela vai Perceber quem que você é Tá bom pai Eu não sei do que te acusar Mas você tem certeza que não Não é justo Fica e prova que não é O senhor tá certo Amanhã eu volto pra escola E aí pessoal Eu quero mandar a real pra vocês Eu quero que vocês fiquem em silêncio Você é dia que você manda na gente Não é questão de mandar não É porque eu tenho que mandar a real pra vocês Então vá Fale Tá todo mundo em silêncio Pela última vez Eu preciso mandar a real pra vocês Eu não peguei celular Eu não peguei celular Eu passei duas noites sem dormir Cheguei aqui no portão ontem Pra vir pra escola E me barraram Porque eu vim sem farda Mas eu vim sem farda Porque eu quis Porque eu não aguentava mais Vocês ficarem me humilhando Aqui na sala Só porque eu sou negro Só porque eu moro lá no quilombo Vocês acham que eu não sei disso? Eu sei que eu não tenho celular Meu pai também não tem celular Meus avós não tem celular Minha mãe não tinha celular Lá onde eu moro Não dá área Pra que eu vou querer um celular? Hein? Responda Pra que eu vou querer um celular? Desculpa professor O que é que tá acontecendo aqui? Ixi, professor Uma longa história Pois pode ir contando Que eu sou professor de história E não tenho medo de história longa não Certo? Dá licença pessoal Eu posso explicar o que tá acontecendo? Pois explique Bom professor Basicamente é o seguinte Todo mundo desceu pro recreio Dois dias atrás E quando a gente voltou A Anitta foi procurar o celular dela E não achou Enquanto tava no recreio Viram uma pessoa entrando na sala Essa pessoa foi o Silas O Silas disse Que tá dois dias sem dormir Sem pensar direito Porque acusaram ele justamente Já que ninguém sabe Se foi ele realmente Que pegou o celular Ele tava aqui falando com a gente Já que ontem Ele não veio pra escola Por causa disso E aí virou esse bafafatoninho É Lidia Mas você esqueceu de falar Que alguém aqui Teve a brilhante ideia De revistar as bolsas na sala Eu não esqueci de falar isso Eu só acho Que isso é irrelevante Ou você acha Que eu ia deixar Você e seus amiguinhos E cair em cima do Silas Como se tivesse visto Tudo que aconteceu Relevante Relevante pra você Pessoal Vocês já ouviram falar Da lei Áurea? Eu sei professor Aquela lei que libertou os escravos E vocês sabem Quando isso aconteceu? Foi no dia 20 de novembro Mas em que ano eu não sei não Não foi 20 de novembro Foi 13 de maio De 1888 Alguém aqui sabe Há quantos anos aconteceu isso? Eu sei professor Faz 131 anos Exatamente E sabe o que foi que aconteceu Depois da abolição? Os escravos Eles não tinham direito A lazer A comida Até uma vida digna Igual os brancos têm Certo? Então Quando eles não conseguiam ter Nada disso O que era que eles faziam? Eles Roubavam 131 anos depois As pessoas Ainda continuam achando Que os negros ainda Só fazem roubar E aí que mora O pior Dos preconceitos Que ignora A evolução da história Tem negro hoje Que é professor Que é presidente Que é médico Certo? E várias outras profissões Mas isso não é o mais importante Com licença professor Desculpa o atras Eu posso tomar um estanque Na sua aula? Pois não Gente O caso é que eu Fiz uma besteira muito grande Até ontem Porque Eu fiz uma coisa Que eu me arrependi muito Porque tem um primo meu Que está muito doente E ele está precisando De remédio E minha família Não tem condição Para comprar esse remédio Então Eu acabei fazendo Uma besteira Que eu me arrependi Eu Foi eu que roubei O celular da Anitta Calma gente Deixa eu terminar Eu roubei Porque eu estava Precisando do dinheiro Porque eu gostava Eu gosto muito desse meu primo Só que eu me arrependi Do que eu fiz Porque as pessoas Começaram a julgar o Silas Por uma coisa que ele não fez Quando as pessoas Começaram a julgar o Silas Eu achava que ia ficar tudo bem Porque ninguém ia desconfiar de mim Mas desculpa Silas Por tudo Por mim está desculpada Mas porque Se o celular estava com você o tempo todo Por que a Lígia não encontrou Na sua mochila Espera aí Só eu posso explicar Espera aí Você não vai explicar nada Silas Ela não encontrou O celular na minha bolsa Porque eu escondi ele na calcinha Toma aqui Anitta Desculpa Eu quero que vocês agora Abra o livro na página 1888 Oxe professor Mas o livro não tem tudo isso de página não Oxe Exª 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 Obrigado.